Uma cabana, um novo paparão Um mar que açaí, um fenámeno do meu peito Um voz tem voz, uma alma cantada Um doce, um cérebro, um braço, um alvo no ar Um velho conversa, um da terra e asa Uma sessão, um saco de abraço Umas cantinas, um arquiteto lá Um sol, um carro, um maio, um berço, um mar Quero que o meu amor se viva a mim Quero que a boa onda nunca tenha a mim Quero que o meu amor se viva a mim Quero que a boa onda nunca tenha a mim Quero que a boa onda nunca tenha a mim Quero que a boa onda nunca tenha a mim Quero que a boa onda nunca tenha a mim Um riso franco, um pouco de azul, a melodia do tom amarelo, cantando a invencidade desde sempre esprevo. Eu quero ver o meu amor subir para mim, quero que esta boa volta nunca tenha fim. Eu quero ver o meu amor subir para mim, quero que esta boa volta nunca tenha fim. Eu quero ver o meu amor subir para mim, quero que esta boa volta nunca tenha fim. Eu quero ver o meu amor subir para mim, quero que esta boa volta nunca tenha fim. O egoísta, digamos assim, porque Natália Correia faz versos que se encaixam na música de uma maneira tão natural que os próprios versos dela já são música. A gente só dá depois da nota certa por cima dos versos da Natália. Eu comuniquei ao longo da minha vida vários poemas da Natália Correia. Vou partilhar aqui convosco dois, ou melhor três, dos poemas da Natália Correia. E vou cantar também umas canções de um poeta menor que sou eu. E espero que sejam do vosso agrado. Eu vou começar... Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver. Próximo dai. Só tem거나... Mas, pelo menos, em todo idade ser meu, deve ir para mim em mim. Eu sei... Vai-se para mais cinco, pão, pão, pé, trem. Eu sei... Basta uma lua teira que deixar Um luminoso fio de cabelo Para levar o céu do neymolado Na discreta missão do meu modelo Só as dias é que estremiam tão passeados Para passear a ver Nessa distância achava um milho Que vai dar sombra daquilo que é Deixem onde a grama não me viu Para deitar no meio de um sol E a tarde o portão rosa não foi amigo Sai de perto da casa e eu toco Mas o que o tempo traz é só ali Como uma rosa traz a lei como sai O mar deu o fogo, uma liga Rolando a hora do fim da engana caio Só as brigas é que estremiam Que vai dar sombra daquilo que é Nessa distância achava um milho Que vai dar sombra daquilo que é 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 Que vai dar sombra das fagas Que vai ser Eu peço desculpa Eu fiquei um bocado perturbado Por não ter aqui no início Uma coisa que precisava E fica mesmo perturbado Vamos passar para o outro mundo aí. Vamos fazer a dovisco bem no nosso livro também. Música Música Sonhos e saros ao tempo, querem estrelas marajar. Lelas do meu pensamento, aonde me verás levar. Música 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 Este não vale a pena dizer quem é, para mim, na casa dela. Todos nós temos um poema por filha. O crédito de Natália é o meu poema por filha. Isto é sempre difícil de dizer, porque há tanta poesia, a poesia é tão boa. O crédito de Natália é o meu poema por filha. Não vejo o poema bomba, a água branca da minha sombra. O sonho bomba estourou. Sai do poema matalha, do lado mais curto atalho. Só atalho, respeita-o. E há o poema que a casa vem tu for e a destravares a copa de aça de liberdade. Amém. 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 O poema que não diz, defaite, sei o aprendiz, mas de frio, e concorre, não. Sei o poema matare, falado mais por detalhes, sua talento se desperta. E há o poema que arrasta, vento fúria que estravas, a doble de azar, de libertar. O poema que arrasta, vento fúria que estravas, a doble de azar, de libertar. O poema que arrasta, vento fúria que estravas, a doble de azar, de libertar. Só há tanto que desperta E há pouco empaque à casa Vem-te o fúria que estravasa Calma-lhe aça da liberdade Vem-te o fúria que estravasa Calma-lhe aça da liberdade Vem-te o fúria que estravasa Calma-lhe aça da liberdade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quero ver o meu amor subir pra mim Quero que esta boa onda nunca tenha fim Quero ver o meu amor subir pra mim Quero que esta boa onda nunca tenha fim Quero que esta boa onda nunca tenha fim Um riso franco ou um copo de açúcar Na melodia, estou todo amarelo Cantando a invencidade deste santo estrelo Eu quero ver o meu amor subir pra mim Quero que esta boa onda nunca tenha fim Quero ver o meu amor subir pra mim Quero que esta boa onda nunca tenha fim Quero ver o meu amor subir pra mim Quero que esta boa onda nunca tenha fim 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 Agora é o filme, há muito pouco. Ai que é melhor a partir na canoa da esperança e ir a morar noutras praias, noutros moradores. Ai que é melhor a voltar a gozar dos tesouros da felicidade que eu me tive quando era criança. Ai que é melhor a sergar-se e voar no canal. O sol entre o pico e o veial da canada vivida. Ai que é melhor a mão firme que me lembra da vida. Ai esse amor que é da vida me mata e faz mal. Ai que é melhor a dar novo as certezas e os beijos. Ai que é melhor a ter credos e não ser indiferente. Ai que é melhor a ter увидida. Ai e o amor que passou lá toda a vida da gente. Ai, já o tempo se espor, o mar aí entrou de novo. Ai, que é melhor me acelar, se voar no canal. Só o tempo que eu for ao, o canal de infinidade. Ai, que é melhor me acelar, se voar no canal. Ai, esse amor que eu me amiga, me amante mais mal. Amém. Amém. Amém.